Oi gente, Roberto Rilubíscaro aqui e finalmente terminou o reinado da Elizabeth II depois de 70 anos no trono inglês. E uma das primeiras coisas que eu lembrei de quando soube da morte da rainha não foi apenas o álbum The Queen is Dead, dos Smiths, que é um dos meus álbuns favoritos, mas God Save the Queen, não o hino, mas a versão dos Sex Pistols. Em 1977, 78, sei lá, sei lá, quando a rainha Elizabeth II completou o jubileu de prata, ela há 24, 25 anos de governo, o empresário, explorador, espertíssimo Malcolm McLaren encheu de punks um barco no Rio Tamiza e botou a banda Sex Pistols cantando God Save the Queen, que fala Deus salve a rainha, só que fala algumas coisas não muito positivas sobre a rainha, né? Fala que o governo dela era fascista, fala que ela não era um ser humano. Esse single chegou em primeiro lugar na Inglaterra, sem nunca ter tocado nas rádios, era proibido pela BBC. Aí o que eu fiz em comemoração? Eu fui assistir a minissérie Pistol, que tem lá na Star Plus e que é dirigido pelo Danny Boyle, que eu me lembro quando começou a carreira lá com o Trainspotting, em 1996. Tô ficando velho, mas o Danny é mais velho que eu. Até porque eu lembro de algumas coisas, né? De algumas personagens que conheço a história dos Sex Pistols e tal. Tem que lembrar algumas coisinhas antes de comentar. Primeiro que é baseado na biografia do guitarrista do Steve Jones, o Lonely Boy. Então por isso que o ponto de vista maior é dele. Por isso que o Johnny Rotten aparece só no segundo capítulo. Primeiro a gente só conhece a família disfuncional, toda a juventude do Steve Jones, do guitarrista. Depois é que vão entrando os outros. Outra coisa que é bom saber é que essa minissérie foi processada pelo John Lydon, pelo vocalista dos Sex Pistols, na época chamado Johnny Rotten, Johnny Poder, por causa dos dentes horrorosos que ele tinha. Ele tentou proibir usar as músicas dos Sex Pistols nessa minissérie, porque ele fala que é um sonho de classe média. É como se a Disney estivesse contando a história dos Sex Pistols, que não foi desse jeito que aconteceu. Claro, cada um vai dar a sua versão. São quatro membros. A versão perdida, pelo menos por enquanto, é do Malcolm McLaren, que foi o empresário porque ele está morto. Antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço. Em termos de filmagem, parece um fanzine da época punk, porque é cheio de mistura de imagens de época, imagens de arquivo com cenas, com um tipo de filtro e um tipo de padronização feitos para a TV da época, cortes frenéticos na edição, ângulos estranhos de câmera. Parece realmente um fanzine punk da época. E é uma coisa muito interessante, né? Como que uma biografia, uma cinebiografia de uma banda supostamente revolucionária, que chegou para acabar com a caretice de todas as outras, é exatamente igual a qualquer banda ou qualquer Elvis Presley da vida, né? Você tem a formação, você tem o apogeu, as brigas com o empresário ou entre os membros, e depois a dissolução. Então aí você começa a ficar pensando. Mas Nufrigir dos Óbvios é uma série bacana, só que ela tem alguns defeitos, né? Ela é uma série que só olha para o próprio umbigo, é só o umbigo dos Sex Pistols. A gente não vê, a não ser que você preste bastante atenção e conheça algumas figuras, a importância que o caos dos Sex Pistols teve. Sei lá, tem uma hora lá que aparece o Billy Idol, mas acho que você tem que entender muito bem quem é o Billy Idol. Quem não é daquela geração não vai entender direito as coisas que vão estar mostradas ali. Vai ver a história de uma banda de rock. Mas tem os shows com as cadeiras voando, isso é tudo muito bem feito. Aquela energia, a cusparada que era entre bandas e punks, isso é que é nojento, né? Mas não mostra o efeito que teve. Na verdade, uma boa parte dos diálogos do Pistols parecem manifestos ou declarações para a imprensa, falando o manifesto. É uma carta de amor do Danny Boyle. Na verdade, mostrar mesmo o punk é só uma cena. Claro, está mostrando toda hora, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é uma série audiovisual, então você acredita e tem que pensar muito no áudio, né? Tinha uma modelo icônica, a Jordan. Ela faleceu este ano, em abril de 2022. Tanto é que um dos episódios é dedicado a ela. Aparece essa Jordan andando só com PVC. Aí os caras falam, você não quer ir para a primeira classe porque está ofendendo as pessoas? Aquilo era o punk. Aquilo mostrava o caos que o punk criava. E não falou nada. E não fez discurso. Mas a maior parte da série é como se estivesse fazendo discurso. O Malcolm McLaren é um maquiavel, assim, que você acredita nos primeiros 15 minutos que toda maquiavelice dele, na verdade, é uma grande jogada de marketing. Um outro defeitinho que tem são as moças, né? Teve uma hora que eu achei tão bonitinho que eu tinha uma hora lá que a namorada do Steve Jones é a Chrissy. Que a Chrissy é uma americana de Ohio, Cleveland. Eles demoram uns quatro episódios para falar não sei o que, você será grande um dia. Chrissy Hynde. E eu falei, ô lindinho. A gente que viveu essa época sabe que essa Chrissy é a Chrissy Hynde, que seria a vocalista dos pretenders. Primeiro, o romance entre o Steve Jones e ela não foi tão grande daquele jeito, tá? Não foi um Romeo e Julieta. E o problema que tem com as mulheres é que todas são, ou satélites, né? Mesmo a Vivian Westwood, ela é uma satélite do Malcolm McLaren. A Nancy Spandian não tem vez, coitada. Ela é odiada por todos. Ok, ela era drogada e tal, mas ela tem os motivos dela. Claro, a gente, todo mundo conhece a história do Steve Jones e da Nancy Spandian. E mesmo a Chrissy Hynde, né? Ela é meio que a mãe e a incentivadora do Steve Jones. E trabalha com o Malcolm McLaren, que nunca deu uma chance pra ela, né? Dá uma chance pros meninos. Mas é claro, é uma biografia escrita por um menino, um filme escrito por um menino, um roteiro escrito por um menino. As meninas acabam ficando mesmo numa situação meio de mães, de motivadoras, né? E a história é de uma banda de classe pobre, tudo. Só que o baterista, o Paul Cook, morava numa casa estruturada. Tanto é que a mamãe dele deixava ele treinar em casa. Sabe esses detalhes que você fala? Hum, o filme mostra, mas é rapidinho, né? Ele tinha uma família estruturadinha. E isso não impediu com que ele virasse punk. Então, o buraco é mais embaixo. Não é só porque as famílias eram desestruturadas que o cara virava punk. Então, assim, é uma declaração de amor ao Sex Pistols, mas podia ter feito, questionado mais algumas coisas. Mas, para um começo, está legal. E aparece a rainha. É claro, quando começa, começa e termina com a rainha Elizabeth II. Na verdade, começa com o David Bowie. Depois é que vem a rainha. Porque nos anos 70, o David Bowie era muito mais importante que a rainha, é claro, né, gente? Para mostrar como eram os anos 70 na Inglaterra. David Bowie, a rainha, greves de lixeiros. Só que aquela imagem de Lister Square, com toda aquela pilha de lixo, é de 79, da época da Thatcher, já me lembro. Os Sex Pistols não existiam mais. Mas, anyway. E depois, claro que termina com a rainha também, tá? Mas foi uma forma de eu me lembrar de alguns momentos do império, do governo da Elizabeth II, vendo Pistol, tá? Só pena que eu acho que faltou mostrar a importância dessa banda para outras. E também tem um problema de velocidade, né? Como é baseado no Steve Jones, é muito... O primeiro episódio é dele. O segundo episódio é que entra o Johnny Rotten. O terceiro é praticamente... Como eles tratam mal aquela paciente mental, também no terceiro episódio, mostra como que criou uma música lá, Bares. E aí o resto é tudo... Tudo rapidão, assim. Então, é uma série que conta uma história que todos nós já sabemos, mais ou menos, né? Quem tem a minha idade gosta de pós-punk e tal. Mas sempre é bom a gente relembrar algumas coisas da nossa juventude. Então, valeu ver Pistol. Só que eu acho que para as gerações mais novas não vai acrescentar, assim, o que realmente foi a importância do Sex Pistols. Vai ser só, assim, mais uma história de uma banda de rock que nasceu, cresceu e morreu. Igualzinha a todas as outras. Mas o Sex Pistols, não. Eles não sabiam tocar direito. O negócio deles foi comportamental, né? E eu acho que isso é o que tinha... Isso foi tocado na série, mas como discurso. Eu queria ter visto isso sendo mostrado, né? Era, assim, dezenas de artistas surgiram e de diversos estilos, sem saber tocar direito instrumentos ou com o barateamento dos instrumentos por conta do Sex Pistols, né? Então, eu acho que é por isso que o John Lydon, mesmo discordando do John Lydon hoje em várias coisas, talvez o John Lydon aí tenha uma certa razão. Talvez, não sei. Mas mesmo assim vale a pena ver porque é Sex Pistols. Tchau. Tchau.